No clarim, aqui está, Messi desta vez não conseguiu ganhar a bola de ouro, desta vez a bola de ouro foi para Cristiano Ronaldo, mas em compensação, e é isso que vamos ver agora, em compensação os argentinos ganharam a bola cor-de-rosa, graças a esta moça. Portanto, não levam a bola de ouro, mas já se vê, levam uma boa compensação.